Música Às vezes eu fico pensando, Léo Em como a nossa floresta é grande e bonita Isso é verdade, Tig Eu imagino que existam outros países também Claro que existem, crianças Querido Pandigá, conte alguma coisa sobre os outros países Uh, isso é muito interessante Existe, por exemplo, uma terra onde a neve nunca aparece Só falta você falar que lá tem cervos com listras também E tem mesmo, só que não são cervos, são cavalos Vou contar pra vocês Essa terra se chama África Lá tem muitos animais incríveis Um gigante com uma pata no lugar do nariz Uma lagardixa dentuça do tamanho de um tronco de árvore Um animal com um pescoço tão comprido Que pode alcançar as folhas do topo de uma árvore E apesar de parecerem diferentes, eles são muito parecidos com a gente Eles têm amigos como nós E também amam muito sua terra E às vezes, eles também correm perigo Então, eu ouvi dizer que para essas situações na África Existe uma equipe de heróis Eles se chamam guardiões Se algum animal precisar de ajuda Eles sempre estão por perto Sempre estão prontos para servir e ajudar A fama dos guardiões já se espalhou por todo o mundo Deve ser mesmo incrível Ser um guardião, né, Léo? Se eu morasse nessa tal de África Eu com certeza seria um guardião Tig, não precisamos ir pra África Vamos montar uma equipe assim aqui Aqui em casa, na floresta Uau! Caramba, Léo Essa sua ideia é simplesmente genial Léo e Tig Os guardiões da floresta Não, Tig, os guardiões já existem Precisamos de outro nome pra gente Alguma coisa nossa, ligada à floresta E o que acha de... Patrulha da floresta? Ah, fantástico! Patrulha da floresta ao resgate Ah, que engraçado Eles são pintados São a patrulha da floresta Ah, que caras engraçados Vocês, de novo, podem ir embora daqui Blá, 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 blá Vocês não vão conseguir fazer nada Só vão passar vergonha Isso mesmo, vai dar errado Léo, mas e agora? Quem a gente pode ajudar? Mila, pode pegar Meninos, obrigada Não somos mais os meninos, Mila Somos a patrulha da floresta Pode contar pra todo mundo Vamos, Tig Vamos procurar quem precisa de ajuda na floresta Só agradeço Criancinhas Não tem etiquete, tio Cobra Só que nós não Somos mais crianças Nós somos a patrulha da floresta Isso é sério? Daqui a pouco vai estar todo mundo falando dos benfeitores O que você acha de jogar um monte de caçalhas neles? Não Eu já tenho uma ideia muito melhor Vamos, vamos, pra esquerda Muito bom Olá, irmão Castor Não tá precisando de uma ajudinha? Castor, por amor É, não Muito obrigado A gente se cuida bem sozinho Não precisamos Tudo bem, patrulha da floresta Se ninguém precisa da nossa ajuda aqui Então nós vamos embora Vocês são da patrulha da floresta? Bem, aí é coisa diferente Me ajudem a levantar aquele tronco ali Mas com cuidado, hein? Força Invergência! Temos um guardamento Ai, 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 ai Puxa vida, mas que desastre terrível Sumam daqui agora mesmo Ai, só patrulha de gente desastrada Vocês são mesmo a patrulha da floresta? A gente? Bora, mas é claro Ainda bem que vocês estão aqui Um monte de abelhas fez uma colmeia em nossa árvore E agora temos medo de ir pra casa Ajudem a gente Mas isso é moleza A gente vai resolver rapidinho Tomem cuidado Tomem cuidado Socorro! Puxa, foi sem querer Léo, é muito legal a gente ser a patrulha da floresta Agora todo mundo na floresta respeita a gente Pai, leva! Querem ajuda? A gente leva pra casa de vocês Afinal, somos a patrulha da floresta Que que é isso? A gente só quer ajudar Os castores e esquilos falaram que a patrulha é só problema Eu não tô entendendo direito A gente ajudou os esquilos? Tig, eu acho que já sei quem tá por trás disso Spike, pra que que é essa armadilha? Você já vai ver O pintado e o listrado vão passar por aqui daqui a pouco E aí, essa surpresa vai estar esperando por eles Spike! Spike! Silêncio Legal, eu fiz um excelente trabalho Agora todo mundo vai correr na patrulha da floresta como o Corre do Fogo Pois eu sabia Estão aprontando de novo Agora vocês vão ver uma coisa Seus impostores Vai ter que me pegar primeiro Nós temos que atraí-los para a nossa armadilha Ei, patrulha felida Agora ninguém mais gosta de vocês aqui na floresta Ah, seu Agora você vai ver uma coisa Vocês caíram na própria armadilha Ei, patrulha, cadê vocês? Ajuda aqui Por favor Por favor Ah, não Agora vocês vão ficar de castigo Ei, pra onde vocês vão? Esperem! Não deixem a gente aqui Ah, pandigá, tudo bem? Somos a patrulha da floresta Heróis Você não sabe de ninguém que esteja precisando de ajuda? Não sei, crianças Talvez o espírito da floresta saiba Ele sabe de tudo na floresta Mas como ele vai falar? Se ele não fala? Ele fala sim Com sinais Você só precisa saber para onde olhar Alguém precisa da nossa ajuda Muito obrigado, pandigá Patrulha da floresta Ao resgate Patrulha! Pode ser qualquer outra patrulha Tirem a gente daqui Ah, quem precisa de ajuda aqui? Uh, não tô vendo ninguém, não Estamos aqui! Nos ajudem aqui! Não se metam A gente tá procurando alguém Que precise de ajuda Mas são eles que precisam de ajuda Como assim? As Martas? Mas foram eles que fizeram essa armadilha Pra pegar a gente E agora a gente tem que ajudar eles? A gente só quer fazer coisas boas E eles só vivem fazendo maldade Vão deixar os outros em apuros Acho que isso é uma boa ação? Não Não é isso que os heróis fazem Spike, por que atrapalharam a patrulha do Leo e do Tim? Ah, é porque... Bom, é porque todo mundo só fala deles É, como eles são bonzinhos É, como eles são legais A gente também quer isso Ah, eu já entendi Leo, Tig, o que acham de chamar o Spike e seus irmãos para sua patrulha? Hum, não sei não Vai, por favor Eu prometo que a gente vai se comportar bem Prometemos! Então tá bom, podem entrar Mas a gente não vai tirar o olho de vocês Parabéns, crianças Então é hora de trabalhar Patrulha da floresta Avonte! Uma boa ação É uma coisa boa Tanto aqui como na África Já dizia o espírito da floresta Tanto aqui como na África